Eu, Lopo Airstelso, preciso salvar a alma. A Bastarda morreu. Tudo vai mudar outra vez, Batassa. Nós precisamos de mudanças, é bem. O resto é enfraquecido. O Senhor é o único filho legítimo. Chegou o momento, Senhor. Aterno asterquias incelis. Suntificente o momento. E o que anunciou deles, Isabel? Desgraça. O meu nome é falso! Em breve, serei o falso quarto! Rei de Portugal!